Salve, aqui quem fala é Kaiserikani para mais um vídeo de Monster Hunter Eu vou tentar caçar o tal do Dodogama, eu nunca ouvi falar, não sei quem é Mas vamos lá, né Vou voltar aqui com os vídeos de Monster Hunter, senão os Otakus ficam loucos Tô aqui com o Geralt, com essa roupinha vermelha aqui Aparecendo uma roupa de puto E vamos lá ver o que vai acontecer lá, né, irmão Zero de terrível Aqui com o Otaku, cadê ele que passa mais estiloso Bora Beleza, tô aqui Hum, vou deixar esse bagulho de vida aqui Vamos lá Vou pegar esse bagulho, né Ô louco, achei dois bagulho foda, hein Caralho Cara, eu não sei se eu vou dar conta de solar aí não Eu nunca vi esse tal de Dodogama aí, parceiro Estou aqui gravando justamente porque Ah, esse lugar Tá, vamos lá Vamos ver se não vai solar, né O caminho aqui é linear Até o talo What the hell Então não dá pra pegar uma porra nenhuma Caralho, eu nunca vi Eu vou ter que pegar o raço dessa porra, né Puta que pariu Aqui tem as primeiras pegadas Não é aquela porra lá, não Caralho É isso aqui, ó Caraba, é um Tá, ele deu um grito aqui já Então é o estilo do Jagras, né? Beleza! Deu uma roladinha aqui pro lado. Buxudo do caralho, vamo lá! Um viado! Opa! Primeira vez que ele meio acerta aí, hein? Vai, filho! Cara, eu gostei dele. Eu gostava de enfrentar o Jagras quando o Jagras dava trabalho. Ele tá se ferindo? Tomou uns 100 de dano ali, que eu não faço ideia de onde veio. Puta, veio outro ali, ó Cara, ele tá preso, ele tá... ou ele é lento assim? Eita porra Tá, ele já deu a primeira corrida aqui, né? Também ele apanhou igual condenado, né? Ah, ele só foi ali pro lado, viado, né? Nem pra fugir essa porra presta Mano... Não, não para pra lutar a cauda dele, não Caralho Caralho Mais fácil do que eu esperava, hein? Puta que pariu, tenho uma raiva quando essa câmera demon faz isso, cara Vamos lutear ele aqui, né? Quero agradecer a todos que assistiram, like, compartilha, eu esperava um vídeo maior, né? Mas é isso aí, hoje é isso aí, irmão Não vou gravar muito, é um vídeo e... Daqui uns cinco dias eu posto outro Obrigado, Otácos de plantão Um forte abraço na alma, no coração, olha o bichinho aí, ó Fui! Tchau! 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 Tchau!